Ok pessoal, estamos nós aqui de novo. Isso aqui é o loteamento que fica no final da rua do DPO, o Orlando Bragança. Isso aqui é um dos loteamentos, um dos novos loteamentos aqui. Você vê que ainda tem as características de pasto, alguns cavalos ali. Esses terrenos foram loteados há pouco tempo, pouco tempo em termos, coisa de 3, 4 anos mais ou menos. Entendeu? Lá pra frente, lá atrás, entre essas casas aqui, você pode ver que ainda tem pasto. Lá no finalzinho, entre essas casas aqui, entre essas duas casas, tem pasto ainda. Então essa área aqui toda era de pastos. E os donos lotearam, venderam, passaram o loteamento, passaram... Enfim, hoje é esse grande loteamento aqui, o loteamento do Garguar, o bosco do Garguar. Entendeu? Aqui é um pouquinho longe da rodovia, cerca de uns 4 quilômetros da rodovia, mais ou menos isso. É onde as pessoas encontram um terreno barato, não é? Pra vender, ou aliás, pra comprar. E o melhor pra comprar é assim mesmo. Enquanto não tem asfalto, enquanto o bairro ainda tá em desenvolvimento, né? No caso, o loteamento aqui, aí a hora de comprar terreno barato é assim. Acho que tem, se não me engano, tem até uma placa aqui, mas apagou a placa de venda aqui, ó. Essa placa aqui é uma placa de venda. Mas tá apagado. Tá vendo? O terreno aqui é baratinho, fica na faixa de 20 mil, 25 mil. Às vezes até menos, até mais barato. Tá ali escrito aqui, vendo barato. O telefone tá apagado. Mas é isso, realmente, não tá muito longe da realidade não. Essa placa diz alguma coisa dentro do que eu falei aqui. Por ser ainda um terreno, um loteamento ainda em expansão, né? Você vê que não tem postes ainda assim, poste padrão mesmo, né? Poste, poste, vamos dizer assim, oficiado. Como é que posso dizer? Poste padronizado, né? Aqui no caso é da Enel. Em alguns lugares é amplo, em outros... Enfim, no Rio de Janeiro é light, né? Então, aqui é a Enel. Eles ainda não colocaram ainda, tá vendo? Os postes nas ruas aqui. Mas tem energia elétrica, obviamente tem. Entendeu? E é onde as pessoas encontram o terreno baratinho. Enquanto o bairro tá... O loteamento tá em desenvolvimento ainda. Tá crescendo. Aí eles encontram, as pessoas aqui encontram o terreno mais baratinho pra vender. Aliás, pra comprar. Errei de novo. Mas ok, pessoal. É isso aí. Olha lá a corujinha. A corujinha aqui, ó. Isso aqui é cheio, pessoal. Cheio de corujinha aqui na área aqui. Aí é onde as pessoas fazem o loteamento. Fazem, aliás, fazem as construções. Alguns conservam esses ninhozinhos de coruja. Alguns conservam. Mas tem outros que chegam e desfazem aqui os ninhozinhos. Enfim. É isso aí, pessoal. Mais uma palinha aqui. Da área... De uma das áreas aqui de Unamá. Né? Em expansão. É uma cidade que tá em expansão. Tá vendo? Lá atrás. Ali, ó. Aqui, ó. Nessa... Na direção da minha mão aqui, ó. Lá atrás, ó. Tá vendo? Lá atrás. É área de pasto ainda. Lá atrás ficam os condomínios. Lá. Ficam os condomínios... Gravatar 1, 2, Buganville. Buganville 1, 2, 3 e 4. Aqueles conjuntos de condomínios, né? Lá atrás. Valeu, pessoal. Um abraço a todos aí. Ok? Valeu. Um abraço. Tchau.